7h56, gente. Enquanto isso, a polícia prendeu um homem suspeito de... Eu tenho que falar porque é o jeito. É preso suspeito de se masturbar na frente de alunos em unidades escolares de Canto do Buriti, região sul do Piauí. As crianças teriam entre 6 e 7 anos e denunciaram o caso para as famílias. Vamos conferir. A polícia prendeu um homem suspeito de se masturbar na frente de alunos em unidades escolares de Canto do Buriti, cidade a 330 quilômetros de Teresina. Davi dos Santos Possidônio é acusado de perseguir crianças entre 6 e 7 anos para mostrar os órgãos genitais na porta da escola onde elas estudavam. Segundo a polícia, a importunação sexual gerou evasão escolar e medo às famílias. O caso foi descoberto porque a mãe do suspeito era alvo da Operação Chapadinha 2 contra tráfico de drogas. Ela fugiu de Bom Jesus na semana passada para não ser presa e ficou na casa do filho Davi. O problema é que Davi também tinha um mandado de prisão em aberto por ter sido denunciado por importunação sexual. Os dois acabaram presos.